Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. E Paula Fernandes fala sobre a depressão que ela teve aos 18 anos. Eu percebi que estava deprimida, vi que tinha alguma coisa diferente, eu não entendia que era depressão, claro de cara, né, porque eu também tinha meu preconceito. Eu só tinha 18 anos, eu não podia imaginar que podia estar com depressão, mas eu sentia muita tristeza. Era muito pessimista, muito negativa, eu via a vida assim, muito em preto e branco, muito melancólica. Me lembro que eu tive queda de cabelo, muita arritmia, tacardia, falta de ar, eu tive crise de pânico também, que foi bem sério esse processo. Olha, são vários sintomas. E aí eu não aceitava, eu acho que o pior de tudo é você não aceitar que tem depressão. Não, mas como assim, eu com 18 anos vou ter depressão? Gente, criança tem, adulto tem, velhinho tem, sabe? Isso aí não tem raça, não tem cor, não tem distinção, assim. Eu acho que depende muito da sensibilidade de cada um, da predisposição de cada um também. E Anitta foi para os stories defender o namorado, que muita gente acha que ela paga as coisas pra ele. Inclusive, gente, aqui na Europa, os gringos param ele o tempo inteiro pra pedir foto, tá bom? Por quê? Porque eu surfa pra cacete. Entendeu? Não é qualquer um que tem esse... E Eloísa Pericê fez um stories falando que ela tá com um tumor. Tô sumidinha, né? Pois é, a vida dá umas cambalhotas interessantes, cacacá. O motivo foi um tumor nas minhas glândulas salivares e agora vou me voltar 100% pra minha saúde. Mas como todo mundo sabe, minha fé é a coisa mais importante da minha vida. Eu creio que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Tá tudo certo, sou forte. Vou fazer sessões de radioterapia, químio, o que for. E daqui a pouco, tô a mil de novo. E ainda vamos rir muito, porque bom humor, graças a Deus, é o meu olhar pra vida. E quero ser assim, principalmente agora. Vamos falando. Toda sorte do mundo pra você, Eloísa. E eu vou fazer sessões de radioterapia. E eu vou fazer sessões de radioterapia. E eu vou fazer sessões de radioterapia.